Vim é talibaaaaaaaaan Fala ai negada Opa. Não tô ouvindo música nenhuma PÁ Isso ai editor música Vamos jogar os Shinjek no Kyozli É 한�inhin Shinjek no KiaChri Pra quem não conhece é os carinha que fica jogando cordinha, batando em qualquer canto e matando os justitãs e tudo aí. É rapaz, é o seguinte, quem me mandou esse jogo aí foi o nosso editor aqui do ladinho, Heiman. Ele mandou, falou, joga aí, de repente a galera curte. Então, eu tô vindo aqui, vou mostrar pra vocês o single player, pra quem acompanha o anime, eu acho que vai gostar, do Shinjek no Kyojin. Então, vambora. Eu não conheço porra nenhuma, tô abrindo aqui agora e gravando. Só que aqui a gente tem tutorial tutorial de coerrola, meu irmão. Vamo logo é na cidade. Eita, porra, que nem no desenho, ó. Ó as cordinhas show. Caralho. Olha quem tá ali, gordão. Mas, nego, a gente pode dar... Aquilo ali parece uma velha coroca, o titã velha coroca. Então, o que a gente faz? A gente não pode dar mole pro titã velha coroca, não. A gente vem aqui, sobe nessa igreja aqui. Eu tô sentindo merdeli, ó lá, ó lá, ó lá. Ih, mano, tem o titã baby! Tem o titã baby que nem no desenho, velho. Que nem no anime. Corre, negada! Ó, tá boladão querendo atrás de mim, ó. Pera, cala a boca aí, furo logo o teu olho. Vagabunda! Ih, caralho, corre, 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 corre! Pode dar mole não, pode dar mole não, nego! Uh! Se você tem um kiodinho, nego. Vamo pegar os kiodinhos e tudo, vamo matar os kiodinhos. Ai, caralho, escorrega aqui. Ele tá vindo, ele tá vindo. O problema é que ele não passa por esse bequim aqui, não. Não passa por esse bequim aqui porque ele é gordo, ó. Ele é gordo. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui na, na saboreada pronta. Ele vai vir aqui, ó. Ai, ai, caralho. Não pode bater. Não pode. Tem dão de aqueles, vai! Ai, caralho, isso. Ah, meu Deus, ele caiu em cima de mim, porra! Ai! Ai, caralho! Foge! Foge que eu senti o gosto do bumbu dele. Gosto de bacalhão fedido. Essas porra não usa roupa, esses titãs gigantes. Esses titãs gigantes não usam roupa, nego. Tudo aqui, xixi, é que não tem hoje, hein? Cúrulhe logo o olho. Ô, meu Deus, ele deu uma pernadinha. Bate, 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 bate. Foge! Porra, como é que mata um gigante desse, velho? Eu nunca vi no anime... É, porque eu nunca vi o anime, mas eu nunca vi se dá pra matar um gigante mesmo, nego. Vai, rasga. Mano, cadê minha espada, caralho? Não, ele me pegou, nego Ele me pegou Não, foi que foi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tomei a minha cabeça, nego Tem que pegar os Kyojin Baby, nego Pegar os Kyojin Baby pra gente esculachar logo ali, ó É Baby Deixa eu ajeitar a câmera ali que eu acho que é Baby, hein E tá dormindo Então o que a gente faz? Pra pegar o Kyojin Baby A gente vem assim Ai, caralho, acordou o Kyojin Baby, bosta E o Kyojin Baby, ó, sai correndo que nem o louco, ó Eita, porra, Kyojin Baby Olha o Kyojin Baby, véi Parecendo o papaleco correndo Ela não anda Ela desfila Kyojin Baby, caguei Kyojin Baby Kyojin Baby correndo horrores, véi Com a bundinha empinadinha Como é que a gente faz aqui o negócio aqui Como é que a gente faz aqui o negócio aqui Ih, caiu sozinho, nego Caiu no chão Como é que faz? Corta, corta, filha da puta Corta, 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 caralho Ai, eu já acho que bicada foi essa, nego Eu levei o bicado Do Kyojin Baby, nego Porra, se eu tô que nem o Ronaldinho, véi Ah, não Não pode dar mais pro Kyojin Baby, não Porra, isso aí matei, caralho Filha da puta Matei, porra É isso aí, véi Matei logo o Kyojin Mãe O que que a gente tem que fazer agora? Pegar o Kyojin Baby Oh, ali o Kyojin Pai Ih, o Kyojin Pai tá ali A gente tem que bolar uma estratégia A gente vem aqui Isso, isso, Sakura Como é que o nome dessa missinha? Mikaji, Mikaji, não sei O que que a gente faz agora? O que que a gente faz agora? Não, tem que pegar pelas coisas Ai, caralho, ele me viu Ele me viu Vai no olho dele, vai no olho dele Me ataca aqui, porra Ah, moleque Puta que pariu Calma Toma aí, filha da puta Larga-lhe logo o bucho Vai, 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 vai Isso, vai sempre circulando Isso, sempre circulando, meu nego Sobe nele Isso, caralho Calma, calma, calma Que ele deitou Puta que pariu Ele deitou no meu popô Ele deitou no meu popô Ele deitou no meu popô Tem que pegar o pescocinho aqui, ó Num cupinho Tem que pegar no cupinho, viado Sobe no sovaco Toma, filha da puta Caralho, vai quebrar a minha espada Vai quebrar Quebrou a minha espada Fudeu NÃO, NIGO NÃO Não come cabeceia, não Véi Parecia quando eu pegava a tortuguita Quando eu era pequeno Comia a cabeceia assim Ah, velho Vou trocar de personagem, velho Vou trocar de personagem Porque essa personagem aí Tá muito mocumouca Deixa eu ver quem é que tem aqui, ó Mas eu vou trocar de fase Vou botar na floresta agora Vou botar na floresta Porque na floresta Na floresta Tem os titãs todos pelados Meu irmão, isso aqui é uma ilha De nudez Dos titãs Você pode ver que tá todo mundo ali Só na chulepagem Tem o titã baby ali Que eu vou pegar o titã baby Deixa comigo Então o que a gente faz Pega aqui na arvorezinha Tem o titã ali O guile Tem o titã guile Tem o titã Rony Weasley Tem o titã mãe Tem um Vou pegar o titã baby Porque eu sou covarde Vou pegar Vou assim já vira um titã baby, ó UUUUH É titã baby Vem, nego Caralho Calma aí Que tem um titã aqui Que me... Ô, bosta É titã baby também É titã baby Deixa comigo Já que é titã baby Eu já vou assim na garganta logo Na barriga Caralho Véi Dei mole Me solta Porra Ah, véi Aí, ô mãe Se liga aí UUUUH Ah, toma no cu, piranha Já vou assim, ó Logo na coxa Na virilha Aqui, ó Pá Caiu Caiu Batizei Batizei Toma, mano, cu Toma, foge Não Foge Caralho É Eu consegui salvar Consegui fugir É isso aí que faz Eu consegui fazer o teletransporte Não sei como Apertei o T, não foi Ah, é só apertar o T Que eu faço teletransporte Pro começo, ó De mal Vamos pegar aquele baby Eles vão pegar o baby Nego, vamos pegar o baby Que aqui é ratão covarde Aqui no titânio Mas olha o tamanzinho dele, nego Olha o tamanzinho Eu sou formiguinha perto deles Não posso ficar dando malho Pra esses putos, não Ali, ó Tá dormindo ali, ó Vai, vai, vai No titão quiodinho Vai, no titão quiodinho Isso, no baby No baby No baby Pá, pá Isso, vai Isso, vai Massacra 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 Porra Mateu o titã baby Uh, uh, uh Agora vou no titã vovô Vou no titã vovô Coloca na cara É na cara Viado É na cara 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 Porra O que que eu fiz Eu fui pegar minha cabeça E fui dar pro titã Comer Foi isso que eu fiz Pô Não, véi Eu tô dando mole Calma É agora, hein É agora, hein É agora, hein Caralho, meu irmão Ele tá assustado Toma, filha da puta Toma Comi logo o piu-piu Comi logo o piu-piu Que coisa absurda Qual foi? Qual foi? Qual foi, playboy? Caralho, velho Calma, calma aí Calma aí Que que eu fiz 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 Eu não sei O que que eu fiz Que que eu fiz Que que eu fiz Eu apertei aqui o botão, nego Eu apertei algum botão aqui Que não era pra apertar A porra do botão E vai Uou Foge Foge Sobe Faz o loop E pega Isso aí, porra Não pito Não pito Não pito Não pito Não pito Não pito Foge O que eu fiz Chega aqui Para de negocinho Para de negocinho Para de negocinho Para de negocinho Que eu fiz Foge Isso Eu vou te pegar Seu titã feio Você é feio É velha Você é uma velha Que tem 345 dentes Piranha Tu é piranha Eu vou te pegar Vagabunda titã Tu dá pra todo mundo Tu dá por titã tudo Seu titã vaco Titã vaca Você é filho Daquela titã lá Não é Vai morrer Morre desgraça Já sai cortando ali Logo é cabeça de geral Vai Isso aqui é irmão dele Isso aqui é irmão dela Eu já vou assim Eu já vou assim Toma 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 Foge 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 Porra Caralho Foge Isso Agora pega Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Porra Isso aí Corta logo Ela absurda Porra Mano Pau Ei Passei essa lambida Nele Moro Cara Isso é o bicho É o mesmo Hein doido Peeee Quaaaa Já passei Ele é na wallet Aterrissei Vai Comando BR Comando Black Camerade Vai É da porra Caralho Puta Opa Tem o titã Caralho Tem o titã É ele viado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos na floresta Vamos na floresta Cadê Aquele titã Do desenho Batinho Puta Que par... É agora Eita Vem Cambada Filha da puta Toma Cadê Bate Eu tô maior Do que todo mundo Filha da puta Vem cá Desgraça Toma Cadê o titãzinho Cadê o titãzinho Cadê o titãzinho Piquilinho Vem Titã baby Toma Titã baby Vai de trivela Cadê o outro titã baby Toma titã baby E tu Vamos cair na porrada Vamos cair na porrada Eu e tu Tu e eu Toma Filha da puta Vagabudo Do caralho Cadê aquela velha Cadê aquela velha Agora Cadê Esse daqui é mini Esse daqui é mini Ronaldinho Puxo E aí filho Não deita não Toma logo um bico no cu Sequência Bate Mano Jogar com esse titã aqui é GG Jogar com esse titã aqui é até covardia Ó Ó Tá faltando pouco Gente Tá faltando pouco Pra me barbarizar E sentimento dessa galera aqui Olha a boca aí pirata Toma Vagabunda Passando o ro... Ih só faltou quem Faltou quem Titã baby Orochi Do The King of Fight O titã baby Orochi O que eu vou fazer com o titã baby Orochi Uuuuh Meu irmão Fiz como O chute do Tsu Baza Viado Técnica borrachuda Pra atacar o titã Pra acabar o vídeo Se liga Chega junto Aqui Vem por aqui Dá o pulo Joga o GG Com meu tigodinho aqui Ó Só pra pegar o negocinho Aí tá vendo ali Tá vendo ali Bota só mais um pouquinho No alto Pega na maciota Pá 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 Assim ó Só na peitorinha Só na peitorinha E morre Assim Que merda eu tava tentando fazer Eu não sei Eu vou me jogar com o Marco O Marco eu acho que é o cara aqui Não Vamos jogar com o Marco Show Pá Vambora 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 Acelerando Uh Acelerê Ha Herê 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 Acelerê Esse é Rouge né Eu tô cantando Rouge Por que que eu tô cantando Rouge Nego Você deve ser homossexuão Olha só quem está aqui Oma Ih fudeu Fudeu Deu as costas Fudeu Deu as costas Fudeu Aqui na gargantilha Na gargantilha Viado Ah porra Na moral Parece um mosquito Quando eu pego mosquito Assim Nego Surpreise Mothaf*** Alô Vai Isso Vai ratão Tu tem o conhecimento Olha a bichana Querendo me comer aqui Nego Tá cheio de negocinho Aí Hein Filha Vai dar aquele pulinho Agora Vai Desce Caralho Não pode Ó Mamãe tá vindo aí Mamãe Ai meu Deus Socorro 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 Que ela tá na virilidade Meu irmão Chegou foi a família inteira Vamo aí piranha Vamo aí Ó Fozze Fozze Porra Fozze Nego Não vai comer não Dei logo o restart Aí querida Se liga Tá feia pra caralho Já chego logo Furando o olho Do logo aqui na perninha Logo pra cair Dou logo pra cair Vou no cu Vou no cu Batizo logo o cu Meto o pé Isso que eu meto o pé Ó Toma Toma Desisto Parei Parei Eu pai que cansei De perder cabeças Nesse jogo aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem a versão multiplayer Meu irmão Enche isso aí de like Tá passando a cartela aí Não véi Tem hora que a gente Não aguenta mais A gente é filho de Deus Entendeu? A gente vai tentar Mais uma vezinha aqui Dar um ligeiro no queudinho aqui Pra ver qual é Mas pô Tem hora que Filho Perdendo toda hora A cabeça aqui Eu hein Ó lá Eu vou ter que levar Pelo menos um Pelo menos um Eu vou levar Vou Ah mas Chegando Chegando Ali Ali Vai seu lourinho Vai seu lourinho Toma Agora Agora Vai 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 Isso Fura o olho Fura o olho Fura o olho Porra Tá dando mole aí Cara Vai Esquarteja Porra Fartomado Porra Me fode É o Ratão Caçador de Titã Chegando junto E viril Ele tá assim Porque ele é É cometa Ele é Picaão Matsuda Jogar no Shijeki no Kyojin Ele é o Ratão Já foi pro CDZ Ele é o Ele é und Ele é Ele é